Oi Aquarianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Aquário, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá? Aquário, está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é uma leitura bônus, que é, nessa semana é romance, né? O tema, se eu só ajeitar aqui. É romance o tema, tá? Tirar o foco. Pronto. Tá bom? Então quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá correndo ver o outro, tá? Dois mundos no fundo do baralho. Pode ser que a leitura não seja para você, nem toda leitura vai ressoar, porque está ciente disso. Veja os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral para saber. Em todo vídeo, deixe na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral, tá bom? Vamos indo logo aqui. Diversidade com Uriel e a Esfinde. O que mais? Comunidade. Setando o seu curso. Arca da Aliança. E a Rainha de Pergaminhos aqui. Caramba. Estou pensando aqui, Aquário. Essa cara foi de parceria. Não sei se alguém quer fazer uma parceria com você. Essa aqui é a Rainha de Pergaminhos como se fosse a Rainha de Espada. Então, eu vou considerar a leitura inteira que é uma mulher. Mas pode ser um homem? Pode ser uma. Mas eu vou considerar a leitura inteira uma mulher, tá? Uma Rainha de Espada. Mas pode ser um homem, tá? A Livraria Cássica aqui. Hum. E essa Arca da Aliança tá aqui? Estou sentindo que o Universo vai botar alguma pessoa na tua vida aqui, Aquário. Estou sentindo que essa pessoa é uma outra pessoa. Olha essa Arca da Aliança aqui. Ah, Disson. Eu sabia. Essa carta fala de você estar no caminho certo. Está parecido com a letra de Virgem. O médico de... O mestre artesão. O universo vai colocar alguma pessoa na tua vida aí, ou... O Aquário. Muito enviado pelo Divino pra fazer você resolver alguma questão que você tem com uma parceria aqui. Uma carta fala de parceria. Tá. Vai te mandar... Essa comunidade fala de um grupo grande. Então, é uma pessoa que comanda um grupo. Pode ser uma pessoa que trabalha com um grupo. Pode ser uma... Como eu falei na leitura de vídeo. Pode ser um advogado. Advogado. Orientador. Um professor. É... Pode ser até uma pessoa que trabalha com espiritualidade. Pode ser que vai te ajudar. E é uma pessoa muito racional, tá? A gente pode, ela é muito racional. Fica viajando, ó. Aqui pode ser... Pode ser até uma coisa de... Você tá no... Entrando na justiça. O universo é bom estar um advogado pra você, pra te ajudar nessa questão com uma outra pessoa. Eu não sei o que que é. Tá. É... Tem uma coisa aqui de uma ajuda divina. Que tem a ver com uma parceria. Por isso que pode ser um código de divórcio aqui, tá? O Aquário. Ou pode ser parceria de trabalho. Ou você vai formar uma parceria com essa pessoa também. Ou você vai se inspirar nessa pessoa. Eu não sei. E o Adson falou que você tá no caminho certo. Talvez você vai se inspirar nessa pessoa pra começar alguma coisa que você tem que começar. Você tá no seu curso, vem no meio. Ah, pode ser isso sim. Talvez essa pessoa vai te ajudar. É como se você fosse se inspirar. Vai aparecer uma pessoa na tua vida enviada pelo divino de alguma forma, tá? Essa pessoa vai te inspirar a seguir alguma coisa que você tem que seguir. Se a casa for do caminho certo. É pra você se inspirar nessa pessoa. Tá. Vamos ver com o oráculo aqui. A prefix é suas emoções positivas. Vamos ver com o oráculo, com o nature's whispers. Então pode ser que vai acontecer ainda, tá, Aquário? Então não sai da leitura não. Fica aí. Vai ver o que vai sair aqui, tá? Vou tirar só um pouco do brilho da tela. Que eu tô sentando muito brilho. Vou ter que acertar a webcam. Mas vamos assim mesmo, gente. Essa é a webcam aqui com o... Eu acho que eu... Minha webcam até que não é ruim, não. Mas é... Eu acho que é o problema do programa. Acho que ela não tá pegando direito a imagem. Deixa eu só botar outra coisa aqui também. Tá, vamos lá. Vamos ler aí pro nature's whispers aqui. Depois a gente vai pro oráculo. Esperança e alegria. De repente essa pessoa vai te ajudar com alguma coisa na questão da tua vida. Que você vai se inspirar nessa pessoa. Isso que eu tô sentindo aqui, Aquário. Verdades interiores. Verdades interiores. Tá. Não é nada por acaso. Aqui vem a carta da comunidade. Que é uma pessoa que pode ser que tem mais gente envolvida. Tem um grupo, comandem um grupo. E a Uriel Esfinge com a diversidade. É uma carta que fala que uma pessoa pode surgir do nada. Inclusive, tá? Porque a Uriel Esfinge também fala de coisas ocultas. Com uma carta de diversidade embaixo. Quer dizer... Então pode ser que isso vá acontecer ainda. Então veja a leitura. Não deixe orgulho atrapalhar. Não sei o que é essa carta. Se essa pessoa vai te mostrar alguma coisa, uma verdade. Vai te orientar da melhor forma. Não deixe que o passado te aprisione. Pode ser uma psicóloga, um psicólogo. Tá. A Lua. Além de te ajudar, essa pessoa vai te inspirar. Que eu tô sentindo, viu? A Lua fala de muita emoção, de ilusão. De repente se essa pessoa vai te tirar de alguma ilusão. Pode ser que você tenha uma coisa pra resolver. Que você não tá conseguindo resolver. Essa pessoa vai te ajudar. A Estrela fala de uma ajuda divina. Essa pessoa entra na tua vida aqui. E o Aquário não é por acaso, não. Não é por acaso mesmo. E o Mago no fundo do baralho. O Mago fala de materializar alguma coisa aqui. Um novo início. A Força. Essa pessoa vai fazer você agir... Vai te inspirar a te agir com racionalidade. A Força fala de controlar seus impulsos também. Força ali que saiu também. Eu acho que se for coisa de trabalho. A pessoa que vai te ajudar na questão de... Trabalho com alguma coisa que vai te ajudar. Você vai acabar se inspirando nessa pessoa de alguma forma. Aquário. Essa pessoa vai te servir de inspirança. De repente você vai querer fazer a mesma coisa que essa pessoa tá fazendo. Aí pode ser que essa pessoa te ajude com essa parceria aqui. Mas o que eu tô sentindo é que essa pessoa vai te ajudar. Mestre Divino é o Magado Fata, mas a pessoa comanda um grupo. Entendeu? Então, pô, você vai ser uma ótima advogada. Caramba. Pô, quero ser igual a você. Quero ser advogada também. Ah, essa pessoa, você te... Sei lá, pode ser uma coisa de espiritualidade. Você fala sobre espiritualidade. Só que você faz, tira tarô, sei lá. Nossa, eu quero te levar igual a você. De repente essa pessoa vai te ajudar. A Força. Oito de espada fala de prisão mental. Dez de espada fala de uma finalização dolorosa. Três de copas aqui fala de um grupo. A Lua com o Mago. O Universo tá preparando isso nos bastidores. Gente, ouviu a mesma coisa aqui com a Nurel, esfinge a diversidade. Isso aqui tá sendo preparado nos bastidores. Algum de vocês não aconteceu ainda, o Aquário. Depende até se você conhece a pessoa, mas aí você não teve que se despertar e ver essa pessoa com uma inspiração. Que vai te levar pra algum caminho que eu tô sentindo que é destinado. Tem um tosinho que é destinado, tá? Lua com o Mago. Lua fala de coisas ocultas. O Mago fala de... Você começar alguma coisa que o Divino... Que você tem tudo pra começar. Você já pode materializar no plano físico. O Imperador. O que mais? Roda da Fortuna com Pagem de Ouro. Eu acabei de falar. Tá vendo como eu entuo antes de sair as cartas? O Roda da Fortuna fala de destino. Pagem de Ouro é um projeto que era destinado pra você. Que era programado, digamos assim. Então aqui você vai olhar essa pessoa. Você vai ter aquele insight. Tipo assim, pô, quero fazer isso também. Não é à toa. E é uma pessoa muito racional, tá? Tô deixando isso bem claro. Lembrando que pode ser um homem, tá? Mas a maioria de vocês é uma mulher. Três de Copa é um grupo. Muito forte a pessoa comanda um grupo, de uma certa forma. Ou trabalha com um grupo. Você é mais uma pessoa que você trabalha. Sei lá, orienta. Sei lá. Mais um aqui. Três de Ouro fala de um grupo. Três de Ouro também faz de construir algo só. Do nove de Copa faz de realizar sonhos. Pode ser uma pessoa que tem que te ajudar. Ah, quero fazer a mesma coisa que você faz. Essa pessoa vai te ajudar, entendeu? A Estrela. Pode ser na internet, tá? Pagem de Espada. Seis de Copas. Hã. O Diabo. Estava querendo sair o Diabo. Ah, Diabo com o carro. Tem um medo aqui pra avançar alguma coisa. De repente, essa pessoa vai te esperar. Você sempre quis fazer uma coisa que você tinha medo de começar. Essa pessoa vai te dar um gás, tá? O Diabo fala de medo também. Estrela fala de uma orientação divina. Embaixo de tudo aqui. Dois de Popa faz de planejamento. Três de Copas. Fala de um grupo. Seis de Copas tinha saído aqui que pode simbolizar que algum de vocês... Você vai ter um despertar com essa pessoa. Ah, quero fazer isso. Às vezes nem é o que você queria fazer antes. Algum de vocês é uma pessoa que já estava... Uma coisa que você estava querendo fazer há muito tempo e você não tinha coragem. Por causa de seis de Copas. Só que o Três de Copas também faz de outras vidas. Então pode ser que você tenha passado por uma situação parecida em outras vidas. Eu não sei. Três de Copas faz de um grupo de pessoas. Essa pessoa não vai esperar só você, não. Vai esperar outras pessoas também. Dez de Paus com o Rei de Ouro. Cinco de Ouro. Algum de vocês tem uma parceria ou vão ter uma parceria com uma outra pessoa que é uma terceira energia. Que o universo quer que vocês fiquem bem com essa pessoa. Não tenha perda financeira. De repente algum de vocês já estão casados com alguém ou está para se envolver com uma pessoa que está programada. Acho que até destinada já. Que o universo quer que você... É muito forte coisa de trabalho, tá? Que você se inspire nessa pessoa para te dar essa ideia. Porque isso que você vai querer começar a fazer inspirado com essa pessoa vai te trazer um benefício financeiro. Até para a justiça divina aqui. Porque o cinco de ouro faz de perda financeira. Dez de Paus faz de um peso. De repente você está passando alguma fase meio ruim financeiramente. Fala disso aqui. Como se fosse justiça divina, entendeu? O universo é botar essa pessoa no teu caminho. A morte com o cavaleiro de ouro. Aqui pode se embolizar você não precisar depender de... Algum de vocês estavam dependendo de alguém. Não vai mais precisar depender dessa outra pessoa. Dessa inspiração. Até de trabalho que essa pessoa vai te dar de uma certa forma. Tá bom? Cavaleiro de ouro com a morte. O cavaleiro de ouro é alguém te oferecendo alguma coisa. Marcou a morte em cima e disse assim... Agora eu vou pagar minhas próprias contas. Eu não sei. A rainha de espada e a rainha dá razão. A rainha que corta. A rainha é racional. Os amantes aqui. O mago. Rei de copas. Inverteu. O sol fala de sucesso. O erofante invertido. Algum de vocês, a pessoa vai te ajudar a finalizar um casamento. O erofante invertido pode falar de um casamento se desfazendo. Algum de vocês. Não tá só isso, não. O sol fala de sucesso. O mago faz materializar o novo início. Eu tenho um rei de copas aqui. Pode ser você. Mesmo se você for uma mulher. Só que o erofante também faz de projetos. Ela invertida. Alguma coisa você não tava com coragem de botar pra frente. Fala também de coisa de trabalho. O contrato de trabalho. O ar de espada é o ar da verdade. É uma pessoa que carrega a verdade aqui. Fala também de honra. Tá? Uma pessoa muito honrada. O julgamento se eu sozinho. Fala de você ver a verdade. Algum de vocês é uma questão de justiça. Tá? O julgamento pode falar de sucesso. De corte. O ar de espada fala de uma pessoa. Ó, uma pessoa muito inteligente. Muito racional. O ar de espada fala de racionalidade pra mim também. E a justiça divina, tá? O seis de ouro fala de partilha de bens. Fala de equilíbrio financeiro. Então, algum de vocês. Estão até casados ou casados com alguém aí. Tá bem? Essa pessoa vai vir te fazer você criar essa nova ideia. Pra você começar um projeto que vai te trazer Equilíbrio financeiro. Tá? Seis de ouro. Inverteu. Três de pausa invertido com o cavaleiro de espada. Aqui você tá na hora de agir. A rainha de copas e o rei de copas. Tem um casal aqui de novo. Olha aqui a rainha de ouro aqui. Ó, tem uma pessoa aqui te ajudando. Tá vendo? Vamos tirar aqui o oráculo das fadas. Eu só peguei aqui o meu celular. Rapidinho, oráculo das fadas. Vamos lá. Benção de mágica, gente. Ah, nem sei que número é esse aqui, gente. Acho que é quatro. Vamos ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Benção de mágica, 34. Benção de mágica, né, gente? O que quer que você esteja passando, você está sendo assistido por Benção de mágica das fadas. As fadas dizem que você também pode abençoar os outros. Por isso que eu tô sentindo aqui, que é uma pessoa que vai te inspirar a fazer uma coisa que também vai ajudar outras pessoas. Entendeu? Vou só contar o final da frase. Essa fada diz que... As fadas dizem que você também pode abençoar os outros. Tem um monte de gente aqui. Tá vendo? Pureza. Número 30. Confie sempre na natureza do seu coração. Olhe dentro do seu coração que você vai encontrar a resposta para a sua pergunta. De repente, essa pessoa... Se algum de vocês, essa pessoa vai te dar coragem para fazer uma coisa que você tinha medo de começar, é... É isso aqui que eles estão falando. porque era isso que era pra... Porque era pra você mesmo. Entendeu? Muito legal, Aquário. Pode ser que algum de vocês já tenha aparecido essa pessoa. Deixa nos comentários aí que vocês estão... Se já apareceu. Mas algum de vocês ainda vai aparecer. Entendeu? Mas algum de vocês já apareceu. A pessoa vai te dar... Vai te inspirar aqui. Vai te ajudar e te inspirar. Tá bom? Então é isso. Veja a tua leitura que tá sendo lançada hoje porque é bom. Diz que é pra romance. Não sei se vai ressoar, né? Não sei. E hoje tem live, tá, gente? Deixei até um... Ah, eu tinha tirado o aviso aqui, mas eu vou botar de novo. Live pra leituras pessoais por 20 ou 24 reais. Daqui a pouquinho, um e-mail. Se quiser fazer uma leitura comigo, aparece na live. Tá bom? Então é isso. Beijo.